Uuuuhuuu, 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 uuuuhuu, uuuuhuuu, Cristina da Flon tá feliz, gorda, velha, mas alegre, uuuuhuuu, gente, fazer uma comidinha pra vocês hoje, ó, da pontinha da orelha, Cristina da Flon, mata, cobre, mostra o pau, uuuuhuuu, ó meu vestidinho hoje, ó, deixa eu ver se dá pra ver, peraí, deixa eu botar vocês pra lá, ó o valente, ó o valente, ó o valente, ó o valente, dá pra ver o valente? Deixa eu ver, passou, ó lá, ó o valentinho ali, coisa linda, ele tem mãe, tá, ele tem mãezinha, eu, tem papai que eu, meu filho, tem a mamãe que sou eu, vamos fazer uma comidinha, já vou botar minha toquinha pa, 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 paaaaa. huuhu, huuuu, hoje o cardápio é simples e magnanimo, puhuhu, purê de batata, E isca de fígado Pra aquelas pessoas que me pediram Pra mostrar como é que a gente faz um fígado Que as vezes não gosta de comer Mas precisa comer o fígado A gente precisa, tá? Uma vez na semana é necessário o fígado Ele tem vitaminas que em nenhum lugar a gente encontra E a gente precisa desse fígado Pra poder entrar Acho que é vitamina K Se eu não me engano O doutor Lair Ribeiro fala sobre isso E nós vamos fazer hoje esse fígado Que eu vou ensinar pra você fazer Você pode fazer em bife Mas eu vou falar, quem não gosta de comer Assim que já no mundo come sem vontade Faz dessa forma que eu vou ensinar hoje Que você vai comer criança, vai comer adulto Vai comer todo mundo, tá bom? Já volto já já Vou botar minha topinha, lavar minha mão Tchum, tchum, tchururu Cristina tá falando, tá feliz Tchum, tchururu Vamos lá Ai, eu tô animada Pra fazer comidinha pra vocês Gente Vamos lá fazer O purê de batata já esquentou Já cozinhou Já tem uma dada nas coisas Não fica muito longo Ó, o purêzinho de batata tá aqui Tá? Vou ensinar uma dica pra vocês A água da batata Você pode guardar numa garrafinha Deixa esfriar Guarda numa garrafinha Pra fazer o temperar o arroz É uma delícia Fica uma delícia Então eu vou botar vocês pra cá Primeiro eu vou passar aqui O... Porque tem que fazer quente, tá? O purê de batata Tem que ser ele quente Tá? Então eu vou tirar um pouquinho da água Que eu não vou aproveitar essa água agora E vou colocar o restante aqui Tá vendo? Ó Olha qual é, ó Tá vendo? Massas leves, ó Esse aqui Aí, ó Vê se tá no mínimo Vai devagarzinho Tchum, tchum, tchururu Tchum, tchururu Tchum, tchururu Chiragapão A-LE-GRI Com Jesus somos alegres Eu hoje vou me tá bem Uh, 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 uh Eu hoje vou me tá bem Uh, 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 uh Ha, ha Adoro o purê de batata Ó A manteiga, gente É a coisa Eu põe umas Quando aqui tá acabando Vou aproveitar Eu põe duas colheres Duas colheres cheiras Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ai, que saudade do meu amor Eu fazia essas palhaçadas Meu marido Ela morria de 20 Estava Era a nininha pra lá Nininha pra cá Será que caiu aqui? Ó Aqui Eu já botei sal Já coloquei o sal Nele, né Pra cozinhar Gente, é muito gostoso Mais uma batidinha Vem mais rápido agora Vou mandar a dica Pra você A dica Do pica Do Todo mundo Tem que comer Uh, uh, uh Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, muito obrigada Pra alivir Com o senhor E dar Tá? Podemos ser felizes Gordos Magros De qualquer maneira Eu sou muito feliz Embora falte um pedaço De mim Que é meu marido Eu era mais feliz Do que ele Ó, aqui ficou pronto Vou deixar aqui Que eu já volto aí Já, já Quando isso tá ali Vou dar a dica do fígado Vamos temperar o outro fígado Olha aqui Eu deixei, ó Em torno de duas horas De molho No leite Peguei o fígado Limpei Que esse aqui Veio bem sujo, tá? Esse aqui Veio bem sujinho Acho sujinho É que eu falei Aquelas pelancas Aquelas corduras Aquelas cordurinhas Aquelas coisas Duras do lado Então eu cortei em tiras, ó Ó Cortei em tiras E agora Eu vou coar Esse leite Só tem leite aqui Já volto já, gente Ai, gente Gente Dó no fígado Tô feliz Ó Já escorreu Olha bem Já escorreu Tá vendo, ó Ó Bastante Aí você, ó Coloca aqui Gente, eu sempre gosto De passar a mão na água É mania mesmo Aí você vem com o limão Porque o limão Ele vai tirar o sabor do fígado Aquele sabor que o fígado tem Que às vezes você não gosta E as crianças também Então, ó Você vem aqui Dar uma espalhadinha Aqui eu já tenho Alho socado Ó O alho A pimenta em grão E o sal do Himalaia Ó Bem temperadinho E vou botar meu chimichurri Porque eu não sou doida Aquele chimichurri ali é uma beleza Todo mundo tem que ter chimichurri em casa Vamos vir na Grete Acho que árabe Ó, chimichurri Um pouquinho Só Vou eu de novo Ó Agora Eu tenho que também pegar o Molho De soja Aí você vem com o molho De soja Molinho de soja Ó Aí você coloca O molho de soja Ele amacia a maior parte das carnes Tá Por isso que O japonês usa muito E que eles tem muita sabedoria Aí você deixa uns 10 minutinhos Pra pegar o tempero Eu não vou poder porque Eu tô com a fome, gente Eu não fiz nada ainda E quero mostrar pra vocês Isso aqui Comidinha rápida Rápida Gostosa Gente Fala uma coisa pra vocês Minhas panelas são tudo muito limpas Aquelas que ficam ali penduradas Elas são usadas todos os dias Todos os dias a gente usa Então elas são lavadas todos os dias Não dá tempo não De coerrar não De manhã tem crepe A gente usa Lava Aqui eu vou botar ó A panela no fogo Ó Olha aí Olha aí a Cristina da Flam Aí na área Ó Rapidinho a gente faz uma loucinha, né? Aqui a tampa Vou lavar aqui Pra poder mexer O Tirar dali o O purêzinho Gente, é importante Você pré-cozinhá-lo Você cozinhou a batata Mas você tem que Cozinhar de novo O purê Vai por mim Que é importante Tá? Fica muito mais gostoso Ó Ó Bora valente Eu tenho que ensinar o valente A minha é que eu dá na cozinha Quem sabe Ele não me ajuda Ah, vou pegar o meu outro Vou pegar a minha colherzinha de bat Minha colherzinha de bactéria De silicone E ó Mexer Mexer Se você quiser Nesse momento agora Gente Você coloca Sabe o que? Vou chegar vocês mais pra cá um pouquinho Você coloca uma gema Aquela criança Que você tá precisando Que ela coma mais Aquele idoso Aquela pessoa Que tá com Convalescente Tá ruim pra comer Mas come o purê de batata Aí você vem acrescentar Uma, duas gemas Sem a clara, tá? Ó Agora eu vou experimentar Pra ver como é que tá a situação Tá bom de sal Como aquela minha frigideira ali É muito grande Eu vou esperar isso aí Ou não? É Eu vou fazer nessa Isso aqui é lavado todo dia Gente, tá limpinho É crepe É não sei o que É tapioca É crepioca É uma opção de coisa Tá vendo? Botamos ali agora Tchup, tchup, tururú Tchup, tchup, tururú É meu valentinho Tchup, tchup, tururú Tchup, tchup, tururú Ai A gente em casa pode ser alegria também E eu canto, danço Pra ver se queima um pouco de calorias Isso é assim Ó, gente Aqui já tá bom já Por quê? Eu quero bem molinho mesmo Pra poder esfriar e ficar mais durinho Eu gosto bem molinho Agora Nós vamos fazer Aqui, ó Ó Vou tirar aqui Botar pra cá As frigideiras só tem isso Porque elas são muito grandes Mas tem que ser Pra fazer o fígado, ó Ó Ó Manteiga Fígado estudo Ó Agora eu vou fazer aqui Pra vocês verem Que ela não está levando vocês Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima, né? Ó Tá vendo aqui? Farinha de trigo Você vem, ó Coloca as suas iscas Na farinha de trigo Tira aquela água Todinha ali já Que as frigideiras Ficou, ficou Não ficou nem Ó Já depois você limpa Ó Olha que delícia Fica com outro sabor Com outra cara Só que você tem que ficar Soltando, ó Você vem soltando eles Deixa eu lavar minha mão Pra ficar muito grudada Ó Vai acrescentando ali Eu nisso Aqueles ali já vão fritando Já vão Ele em iscas É mais fácil Mais gostoso Eu como até cru Eu tive que comer cru Se uma animia Tão violenta O médico falou Manda ela comer cru Ela vai ter que comer cru Eu comi Eu botava ele Limão Sal E botava pra dentro E era gostoso, hein? Eu achava gostoso Você vê como é que a pessoa chega, né? Que não cuida da saúde Olha aí Eu tenho um problema da animia Mas não é nada de via Alimentação não Engraçado É do sangue mesmo, né? Vai ficar macinho Viu? Choro Limão Não dá pra limpar o fogão Os fogões aí Depois eu limpo Na fedeira Aí você tem que vir, ó Delicadamente Fazer com amor, né? Gente, a minha avó Ela recebia um salário mínimo Mas não faltava comida gostosa Na casa dela, não Na hora que meu tio morava lá Ela com meio Meio cabo que nó Ela fazia um quilo de macarrão Gente, que macarrão gostoso No lugar do queijo ralado Era farinha Já comeu macarrão com farinha? Troca uma farinha em cima Só pra você ver Que delícia E é muito gostoso Ai, que saudade da minha avó Jesus Ela descansa em paz, né? Faz a alma dela E agora é muito boa Católica Pervorosa Era católica mesmo Ela não andava em outras coisas, não Era católica Ó, já deu uma viradinha Isso aqui Enquanto isso Eu já cortei Cebolas Vou fazer a cebolada Uma comidinha Simples Pra aquelas pessoas Que estão precisando Um up No sangue E eu vou falar pra vocês Uma coisa Eu não conquistei meu marido Na barriga Pela comida Sempre fiz comida boa Eu gosto Sempre gostei Sempre com a minha avó Na beira do fogão de lenha Minha avó fazia a gente Pegar aquele porco assim Ó Eu, né? Eu quero ajudar a minha avó Então, deixa eu lavar a minha mão aqui, gente Aí, eu ajudava a minha avó Então Eu fui aprendendo na prática Minha mãe cozinha muito Minha mãe é linda 73 anos Tá linda, linda, linda Sem plástica Sem nada É gordinha, mas linda Casou várias vezes E gordinha Eles adoram as gordinhas Gordinha é mais sexy Não trai Entendeu? Cozinha assim Ó Então, eu não conquistei meu marido Pela barriga Vou dar uma viradinha aqui Agora já pode misturar ele Quando você passar de um lado pro outro Ele já vai ficar firme Já dá pra você Dar uma misturada Que antes não dá Porque ele fica muito molinho Eu não agarrei meu marido Pela barriga Eu agarrei Pelo estômago, né? Eu agarrei com amor Ele nunca teve o amor Que ele teve de uma pessoa Como teve de mim Nunca O carinho Internar junto Tá junto Cuidar nele Da casa dele É... Brigar com os médicos Pela vida dele Entendeu? Salvar a vida dele Gente, eu salvei a vida Do meu marido Três vezes a morte Dentro dos hospitais Eles programaram A máquina de hemodiase Pra matar meu marido Na Unimed O cara vazou Programou a máquina E vazou Eu acho que eu tenho Esse vídeo guardado Eu gravei um pedaço Eu fiz um repulito E ele me avisou Cristina Ele programou a máquina Eu tô morrendo Eu fiz um repulito O cara não apareceu mais Entendeu? Não foi pra essa vez não Teve a injeção Dia da injeção lá A mulher falou Que meu marido Tava com Não, era o seguinte Nesse dia Ficou até engraçado, tá? Nesse dia Eu tava com o meu estômago Muito enjoado E ele também Ele não tava entrando Mas com a minha comida De hospital Eu falei Filho, eu vou lá Porque a gente tava na Barra Eu falei Filho, eu vou lá no Acho que é Via Parque O nome daquele shopping E vou comprar uma comidinha Pra gente Aí ele falou Ah, eu não quero comidinha não Quero um pé do hambúrguer Mesmo Eu falei Ah, tá bom Você quer um hambúrguer? Com que é milk shake Então tá bom Vamos lá Vamos lá pegar Fui lá pegar A mulher esperou Eu saí Gente, mas eu cheguei na hora Na hora Ela tava já preparando Uma injeção Pra aplicar no meu marido Eu falei Peraí, que injeção é essa aí? Não tem nada programado Essa injeção É que ele está com a diabetes Lá em cima 350 E ele tem que tomar Isso aqui pra baixar Isso aqui é insulina Uma injeção De tamanho, gente Insulina Ela precisa soltar Gente, eu fiz um rebuliço Naquele hospital de novo Eu quero o exame agora Que teve assim Na minha mão Ele nunca teve Cadete Como é que vai ter agora? A mulher Sumiu No mesmo hospital Da Unimed Tá? Então eu lutava Então eu lutava pela vida dele E agora O cimentapa Foi aqui na O cara tava botando A injeção desse tamanho Sangue difícil Sem dar anestesia Pra tirar sangue dele Eu não deixei não Cheguei na hora Eu protegi o meu marido É amor É amor Isso chama-se amor A gente fazia tudo junto Comprava o módulo junto Eu escolhia Ele me dava o dinheiro Eu queria lá Comprava A gente escolhia Juntos Eu quero assim Assim A gente ia lá Às vezes Ele não podia Não queria Ele não gostava Muito de entrar em loja Ele gostava Não Gostava de ir pra praia Aí aqui Agora Vou jogar a cebola Vou mostrar pra vocês Então a gente comprava Juntos Tudo juntos Então Eu ganhei meu marido Pelo amor A comida vem depois Porque depois A gente passou a sair tanto Que eu chegar em casa Não tinha nem tempo A gente não tinha tempo Porque um dia Era em módiales Outro dia Fazer exame E ir pra praia Curtir Final de semana Passear Ir pra casa de parede Da minha mãe Todo mundo Já peria A gente não parava Mas quando chegava Já peria Era churrasco Ih, ele adorava Tem vídeo aí no canal Gustavo montava A piscina de De 10 mil litros Dava igual um textinho Saudade do meu amor Ó Olha aqui Aqui tá aqui do lado Ó Tá vendo? Ó E aqui Você vem com a cebola Na mesma frisideirinha Dá pra você fazer A não ser que só frisideira Figa muito pequena Essas frisideiras são ótimas Mas o cabo delas É uma porcaria Todos os cabos aqui Tão um Meia boca Já sobe o cheiro Já sobe o cheiro Puxa Se vocês pudessem Aí você vem fazendo isso Ó Ó Fazendo aquela misturinha Boa Pra ficar bem Acebolado Viu gente? Com uma coisinha Simples Um pouquinho De fígado Gente Isso aqui lá No canal Escurecer Na saga Clarear Dá pra uma semana Não dava? Ai Eu amo Dona Rúbia Gente Se ela soubesse Amor que eu tenho por ela Eu faço isso Mas eu tenho amor A Dona Rúbia Eu me amarro De ver as merda Que ela faz Eu me amarro Gente Ai Todo mundo gosta De falar um bocadinho Dela mal Mas no fundo Todo mundo gosta dela O dia que ela aceitar Jesus Vai Mesmo de coração Eu creio de alma Na congregação cristã No Brasil Que ela for a fica Olha Ela vai salvar Muitas almas Pra Jesus Ela não Né? Mas através dela Que ela vai ser um canal Ela vai alcançar Muitas almas Entendeu? O Tonho Gente Mas o Tonho Parece que tá do avesso Né? Ele O irmão escreveu Aí nos comentários Ele de lado Parece Ele de frente Parece que tá de lado E de lado Ele sumiu Gente Eu morri Ai Essa saga Clária É um Babado Fortíssimo Aí Cristina Fala de outras coisas Gente Por enquanto Eu só gosto De falar da saga Clária Só tem medo Que eu gosto Ai Entendeu? Não gosto De falar As merda Que ela faz A gente pega Cada furo dela Meu Deus do céu Olha Aqui já tá bom Vou mostrar pra vocês Já tá pronta a comida Ó Cês tão vendo aí? Cês tão aí comigo? Ó Já pode desligar Ó Tá vendo, gente? Deixa eu tirar aqui a tampa Que eu vou botar um pouquinho Gente, eu como Geralmente uma vez no dia Tá? E eu faço a comida aqui pra vocês E aproveito e já como Eu não como muito não, gente Eu tô fechando a boca Fazer que eu emagreço também, gente Tem que emagrecer Senão não faça variável Não faça o mesmo Pegar com garfo Ó Ai, eu adoro cebola Eu gosto, gente Eu tô comendo um pouquinho, tá? Vou pegar com isso aqui Que isso aqui dá pra tirar mesmo Ai Eu gosto de fígado, gente Fígado e purê de batata Vou pegar uma saladinha e já vem Pera aí Olha a saladinha, ó Pepino Ó Alface Só vou colocar sal Um tomatinho Que tomate é ouro, hein? Tomate tá ouro Tomate experimental Mas o tomate tá mais Gente E pra finalizar o seu O seu fígadozinho Você joga um Ó Limão Ó Uma gotinha de limão Se você não quiser botar pego pra criança Não tem problema Agora vamos lá Ó como é que o prato ficou bonitinho Viu? Ficou um prato bonito Não ficou? Então Vou experimentar Pra gente fazer essa forcinha Porque Ai, meu Deus A gente faz um esforcinho, né? Poxa Ai, meu Deus Como comer bom Se você é mágo Pode comer Dá glória a Deus, tá? Você tem saúde Porque a gente que é gordinha não pode comer Porque essa é a verdade Ó Ó Hum Vou cortar o fígado pra vocês verem Vocês gostam de ver Eu matar Eu matar a cobra Mostrar o pau Então Tá mazinho Sem sabor de fígado, tá? Olha aí O valente tá doido Pra sobrar alguma coisinha pra ele Ó Vou cortar esse aqui, ó Ó Ó Ó Tá vendo, gente? Ó Ó Ó Gente, o shoyu, o leite É o mistério É o babado Do, 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 do fígado Ó Ó Ó Tá faca aqui tá ceguinha Mas mesmo assim você vê que cortou Viu? Faz na sua casa Com amor, com carinho Que você tem Seja salzinho Só dá aquele tempero Faz aquele amor Que vai ficar gostoso Que Deus abençoe todos os lares de vocês Que não venha faltar alimento na casa de vocês Viu? E se tiver faltando Que Deus venha preparar Escancará as portas da prosperidade Na vida de cada um dos meus inscritos Eu brinco Sou muito alegre Mas sou muito espiritual Um beijo E a santa, gloriosa Paz de Deus Tchau